Oi, eu sou a Deise Carias do canal A Cigarra e a Formiga e hoje eu vou te dar três motivos para você escolher para os seus alunos do ensino médio esse livro aqui, ó, A Colina dos Suspiros, do Moacir Esclia. Esse livro de nome poético traz uma história cheia de reviravoltas que começa com o eterno duelo entre dois times de futebol da pequena cidade de Pau Seco. O time que leva o nome da cidade vai de mal a pior, decidem vender ele para transformar o estádio num enorme cemitério e é aí que a confusão começa. A primeira razão para conhecer esse livro é porque ele trata sobre futebol, a paixão nacional e a própria trama criativa e cheia de surpresas lembra a dinâmica do jogo. O Moacir Esclia era apaixonado por futebol e é esse amor pelo jogo que move todos os personagens do livro. Desde o coronel Chico Pedro, o patrono do time de Pau Seco, uma figura autoritária, poderosa, até o ingênuo Rubinho, um jovem jogador que consegue transformar a vida de todos os pau-sequenses. A segunda razão é que essa história tão fantástica de um estádio virar um cemitério é inspirada em fatos reais, minha gente. Pois é, nos anos 70, o esporte clube cruzeiro de Porto Alegre vendeu o seu estádio e o lugar se transformou num cemitério. Parte do pagamento foi mesmo recebido em jazigos perpétuos, como acontece no livro. Dizem que com esses jazigos, o cruzeiro comprou passes de jogadores. E sabe quem é que torcia loucamente pelo cruzeiro? Ele mesmo, o Moacir Sclear. A inspiração dessa história veio daí. A terceira razão é que sim, essa é uma história de humor. Tem um tiquinho de suspense, aparecem ali algumas assombrações, mas ela também propõe diversas reflexões e críticas sociais. A cidade de Pau Seco é uma cidade fictícia, mas ela se parece com qualquer cidade pequena do Brasil, com seus costumes, suas desigualdades e os seus preconceitos. Aqui, qualquer semelhança não é mera coincidência. Para saber mais sobre esse livro, que está disponível para a escola no PNLD do Ensino Médio, é só acessar o site que aparece aqui na tela. Até a próxima. Um beijo para vocês.